E aí, pessoal? Sou eu, CCM437. Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Dessa vez, estamos aqui com mais Steve RoboParkPatrol no último vídeo. Chegamos a 999 flores e... Agora está... A máquina está quebrada. Não vai parar, né? Talvez se a gente ir hoje, talvez que hoje é o último episódio. Não é, né? Mas da história, ela é. Ainda tem a página extra ainda, mas hoje é o final da história. E aqui está um monte de Smoglins, hein? Ui, tentando me pilotizar com essa cara aí de palhaço meio que... Sério, não parece Coringa essa cara um pouco? Parece um pouco da cara do Coringa esse palhaço aí. E usando a música de terror clássica. Ó, curte. Ou não. E aí, bem-vindo ao meu país das maravilhas tóxicos, Steve Robo. Isto é Exaustia. Eu pedi aos dois Smoglins para mandar você um convite especial. Espero que você ache aqui um pouco prazeroso, aconchegante. Porque, ao menos que você me derrote, você vai ficar a eternidade aqui. E aí, começamos o chefe final e o único do jogo do Tibi Robo Park Patron. Miasmo. A tática do Miasmo é o seguinte. Ficar mandando bastante Smoglins. E aqui, o seguinte. Você vai ter que... Não sabia que quando um Smoglin faz isso daí, de empurrar o carrinho... Tá. Dessa eu não sabia, não. Mas a tática aqui dessa luta é o seguinte. Ah... Nossa, eu não consigo falar direito. Tipo, ah... Não, não... Chega. Para de falar essa palavra tipo. Tá muito chato. É karma, né? Só pode ser. É vício falar essa palavra. Mas... Eu vou tentar falar se cada coisa na tela acontecer. Mas é isso daí mesmo. O... Miasmo vai ficar mandando bastante Smoglin. Né? E você vai ter que aproveitar, né? Deutar os Smoglins. Por acaso, eles vão ficar fazendo flores. Mas eu recomendo que você atropele eles. Nem tente... Ah... Fazer com que faça nada nessa luta. Atropelar eles já é uma coisa boa. Por quê? Ah... Os Smoglins, eles vão dropar flores. Ah... Broto de flores. E aí que tá a fraqueza do Miasmo. O Miasmo ele não curte... Ah... Não curte natureza. Ele curte poluição. Enquanto o lugar está mais poluído, ele vai ficar recuperando energia. Mas se o lugar tiver bastante flor, é o oposto. Ele vai ficar perdendo. Hum. Lógico. Logicamente, né? Porque aqui esse jogo é pra... Nos ensinar que... Ah, poluição é mal e tal, tal, tal. Não... Não fazem nada pra... Provocar isso daqui. Essas coisas clássicas que a Nintendo deixa nos ensinando, né? Quem diria, né? Não entendemos nada, né? É uma... Nem entendo. E aqui... A gente tá entendendo algo. O que? Onde a lógica é nisso, hein? Sei lá. A tática aqui que eu gosto de fazer é pegar justo aqui no meio e tentar atropelar o meio mais rápido possível. Porque o meio vai estar cheio de... Desses caras aqui. Então aproveita e tenta atropelar o meio o máximo possível que você conseguir. Infelizmente, aqui não deu. E toda vez que ele fazer esse ataque aí dos gás, ele vai descolorir as flores, elas vão ficar cinzas e daí arrepender a energia. A tática aqui que é recomendável você fazer é usar o carrinho. Mas o problema do carrinho... Se você achou que já em câmera, bom, na sua direção já era uma bosta, aqui virou bosta dupla. A câmera, dessa vez ela se foca no chefe e aqui então essa luta fica meio que desorientadora. Sorte minha que eu já me acostumei com esse daqui e aí eu tô pegando o jeito. Mas sei lá, pra você que tá zerando o jogo pela primeira vez, pode ser que esse daqui pode ser um problema pra você. Sério. Essa luta não foi feita pro carrinho. Mas de qualquer modo você vai ter que usar o carrinho. É essa a lógica. Não foi feita, mas tem que usar. Fazer o quê? E possivelmente a gente tá quase conseguindo deltar todos. Não falta muito. Aí, ó. Pega aqui onde tá bastante. E antes da energia acabar, sempre fica atropelando mais aqui, ó. Esses daqui. Porque na hora que vir Smoglob, vai vir Smoglob depois dos Smoglins, né? Quando você vai... Eu creio que aquela primeira linha, né? De baixo, de contando de baixo pra cima, né? Da vida do miasmo. Quando eu acho que acabar a primeira barra, vai começar a vir os Smoglobs. Daí tu aproveita. Atropela ele com o carrinho, né? Porque... E esguichando também água? Pois... O Smoglob, ele... Dá mais água... Do que o Smoglin. E daí você aproveita. Sério, cara. Eu tenho uma raiva desse lugar aqui por causa disso. Dos controles. Mano, é um saco aqui. Saco puro. Vem pra cá. Meu neném. Sério, eu escutei acho que uma vez essa música. Eu não sei por que que eu tô falando isso daí. Eu acho que é vício, né? Vem pra cá, meu bem. Ai, meu Deus. Falou lá. Três. Mas eu acho que ele vai ficar nascendo mais lá. E tal. É, eu recomendo que é isso daí mesmo. Das 500% de energia, você já deixa assim. E aí você aproveita o 100% e você aproveita e já faz com que nasçam algumas flores. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que aqui agora já tá bom. Vai pra cá. Isso. E até tem que aproveitar aqui como digi direito. É uma tática ruim tentar aproveitar, mas tudo bem. Onde tem mais? Tem mais alguém aqui? É, tem alguém aqui. E é isso daí que se resume a batalha final. Você fica tentando atropelar os Smoglins e ao mesmo tempo se tentando controlar o carrinho. É chato essa batalha. É muito chata. A música, ela é macabra um pouco, mas a batalha em si chega a ser muito chata. Mesmo. Ela chega a ser chata pra caramba. Ai, meu Deus. Começou. Mas eu vou tentar atropelar todos, vai. Porque assim esse chato unido ali, aquele ali, ó. Ele vai ficar tentando dar investida, mas do jeito que eu vou ficar fazendo aqui. Não. Ei, consegui. Eu consegui apenas ler o arco-íris. Uau. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa. Será que dá pra... Eu nunca fiz essa coisa de recolher a flor no final e dar o certo daqui. É uma boa pra você fazer grind, né, de flores. Mas fazer o quê? Eu vou tirar essas flores aqui, vai. Não é pra se fazer, né? Não é sobre se preocupar, mas tipo, deu tanta flor. Arco-íris e eu tô falando, tipo, de novo. Caraca, cala a boca desse palavra aí. Mas é um choque, cara. Isso nunca aconteceu comigo, de dar flor coringa na luta, sabe? Do miasmo. Nunca aconteceu e agora tá dando. É engraçado. É só aproveitar aqui e pegar algumas, então. Dá pra, acho que pegar e você aproveita. E, sei lá, não diminuiu então a vida dele, então... É, tá bom. É, cabão. Eita, pega. E já chega, miasmo! O que é esse nome? Hum, sei lá. Mas tá aí o seu pesadelo. Sargento Smuggler. Errou! Ah, ah, ah. E esse alguém aí tava ouvindo chiado? Desculpa aí, o meu... Microfone aqui no meu headset tá dando chiado. Mas acho que o microfone não tá dando não, então... Tá bem. Se tiver dando aí, desculpa aí. Ah, ah, ah. Ele estava me fazendo cócegas uma vez. Ah, ah, ah. Agora é só a chance, robô comandante. Agora, como ele tá fazendo cócegas nele, no miasmo, o miasmo ainda vai ficar fazendo aquele ataque lá do tempestade. Então é a sua hora perfeita pra ser... Oh, meu Deus. Sério? Eu tenho azar nisso daqui? De pegar esses filhos da mãe no vermelho? Ah, que droga. Eu acho que eu vou acabar morrendo, né? Quer ver? Não, não, não. Joga pra lá. Não, eu queria ter jogado pra lá, do outro lado, mas tudo bem. Vem, 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 vem. Tô com você. É, acabou. Já era. Fim do miasmo. Porque dá certo a conta. A não ser mais um. E acabou. É, vai saber, né? Como vai ser a conta. E acabou. É o fim do miasmo. É! É! E é o fim dele. E agora prepare-se pra ver o final mais bizarro de todos. É, é... Meio bizarro, vai. A luta chegou a ser bizarra. A música, eu não gosto muito não da música desse chefe. Acho macabra. Sabe? Tenta ser assustador, mas não é. Hum. Desde que esses humanos... Ahn... Fiquem nas suas velhas maneiras. Vocês nunca vão me derrotar. Ai. Tá, porque poluição tem que ter... Aquela coisa. Não é pela... Só porque derrotou o chefe final de algum jogo, não. Tem que ser pela prática. Você tem que lembrar de toda vez tirar o lixo da rua, reciclar, plantar uma árvore. É, aquelas coisas básicas, né? De natureza que a gente tem que colocar em prática todo dia. Senão, lógico que a poluição não acaba nunca. Se depender de todo mundo. E agora, os Smoglins viram agora Smoglins rosas. Que vista aí eu vou mostrar no episódio extra. Ha, ha, ha. Eu só falo uma coisa pra vocês. Bem-vindos ao modo quebrado do jogo. Assim que você derrotou o chefe final... Desse jogo aqui... Ahn... É muito quebrado. Vocês vão ver o que eu tô falando. Não é uma vela vista? É uma vela vista ali. O poste... Os dois moinhos que eu coloquei ali. Vale a pena você colocar os dois moinhos ali pra... Recuperar a energia do tipo robo. Que eu fiz. Eu finalmente fiz meu trabalho. Natureza está fora de caminho de ser machucada. Obrigado, comandante Robo. E a gente ganhou um amigão. Yay! E o general Green Thumb parece que já era. E... A gente não ganha dele um sticker. Mas a gente ganha um poder. Na verdade é um poder que quebra tudo do jogo que a gente conhece de recarregar a bateria. Por quê? A gente ganhou o emblema de melhor amigo. E é lógico que isso daí significa que a gente ganhou energia infinita. Exatamente isso daí, meus amigos, que vocês ouviram. Sem mais recarregar energia aquelas horas todas, não. Agora a gente pode... Ficar agora... Indo no campo. Plantando bastante flores. Agora vai ser um foco isso daí, cara. Ficar fazendo com que as flores... Você plante bastante no parque. Até que tudo vire verde. E... Acabou. Agora perdeu a graça de jogar esse jogo totalmente. Se você já achou que esse jogo aí, você jogando todo dia, já foi sem graça. Agora ele virou totalmente uma piada. Ele é sem graça agora. Hum. E ali está o garoto do brinquedo do Green Thumb. É o Green Thumb que estava atrás de todas as mudanças? É um deles. Ah, isso é legal! Muito bem, Green Thumb. E então termina a nossa história de como... O Green Thumb salvou o mundo da destruição. Olá, escuro, meu amigo velho. Eu venho para falar com você de novo. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Tá, eu não vou cantar tudo porque senão vai dar flag. Mas aí! Zeramos, time Robopark Patrol. Tirando algumas coisas, né? Vamos lá então falar do que eu acho desse jogo. Os gráficos... Bonito. Para um DS é bem estiloso, né? Aquelas coisas de criança. É muito bonito cada coisa de detalhes. A maneira que eles desenham, né? Os sons do jogo... Chega a ser meio enjoativo de cada dia você ter que escutar o mesmo som da chat falando. Chega a ser... Para algumas horas que você está jogando apenas naquele dia, por exemplo... Em algumas... Uma hora está boa. Só que se você jogar repetitivamente fica cansativo a música. Ela é muito repetitiva. Deixa eu ver. Que nem fui eu. Nos cinco primeiros episódios aqui desse projeto. E eu fiquei animado, né? Tudo tal. E depois acho que do episódio seis, sete... Fiquei desanimado porque ficou repetitivo e cansativo o jogo. E eu nem queria mais ver a cara dele. Sério. Queria ter começado outro projeto. Então... Chega a ser meio que um... Aqueles desafios de Animal Crossing City Folk. Você jogar o Animal Crossing City Folk em um ano completo. Sem enjoar, mas... Claro que você vai enjoar do porquê um ano. Naquele mesmo esquema de você... Só ver as coisas que te tem de novo da cidade. Chega a ser chato do caramba. Tá bem. Esquema então chato. Make repetitivo. Jogabilidade. Puts, cara. Escrota. Eu vou falar a verdade. É... Tá. Não é a perfeita. Até dá pra ser jogável. Mas eles podiam ter aproveitado melhor o DS. Eles aproveitaram... Sei lá. Queriam ter aproveitado a tela, né? Eu sei que foi esse daí o foco primeiro. Mas tinha os botões aí do DS. Os direcionais. Os direcionais... Podia ficar no movimento do Tib. Enquanto os botões... É lógico que é a ação dele. Podia aproveitar a tela de baixo. Como guardar itens só. Não precisava fazer essa coisa aí de fazer ação pra fazer uma coisa que nem esguichar a água. Pegar as coisas. Sabe? Ficou ruim os controles. Eu acho que ficou uma bosta. Totalmente. O carrinho ficou... A canoa ficou também. Não. Um das coisas boas não. De jogabilidade não. É... E por isso que... A dificuldade também ficou fácil. Pelo... É... Fácil e justa. Até. Mas é muito fácil. Fica meio que sem graça. Então é por isso que o tipo Robo Park Patrol... Ah... Recebe de mim a nota de 7,5. É... É um jogo só pra você ficar jogando algumas horas, sei lá... De diversão. Algumas horas lá de... Quando você tá distraído. Mas não é aquele jogo que você pode jogar toda santa hora. Porque... Ele chega a ser repetitivo, chato, cansativo. É... Muito enjoativo. Posso falar também nesse caso. Por isso que... Chega a ser chato nesse esquema. Chega. Então é isso. É só um jogo só pra você passar o tempo. Se você tá fazendo alguma coisa. Mas... Não é pra jogar aquelas 5 horas nesse jogo, não. No máximo 1 hora e acabou. Meia hora. Só isso. Bom. Terminamos. Tipo Robo Park Patrol. É isso aí. Mas ainda temos um episódio extra. E agora que... Terminamos aqui, exatamente. Agora passa de mil flores. Agora chegamos em mil e cinco. Então agora o contador, em vez de ser 999, agora passa a ter mais de mil flores. Aê! E 999 flores, né? Lá do Tibi Gear. Temos... A Racing Checkpoint e a Racing Banner. Os últimos dois cartuchos. Bom. Temos mais um cartucho pra receber. Só que ele... É pra gente completar todo o parque de verde. Espera um segundo. Este não é o emblema de melhor amigo? Pegamos o sticker dele. Hê! Esse sticker a gente recebe quando a gente zera o jogo. Sabia que você era um bom menino, Tibi Robo? Tu é o melhor. Sabia que você podia conseguir. Eu nunca me convencei que você poderia cair nas armadilhas de mal. Você quer saber o porquê? Porque, Tibi Robo, você e eu somos... Os melhores camaradas de toda a história. Não. E que bom que o Brasil ganhou duas Olimpíadas. Lá da Alemanha, do Brasil. Tô vendo hoje, tava com muito meme. De qualquer modo, parabéns. Ai, tá, tá, tá. Agora, essa é uma parte que depois aqui no Extra chega a ser absurda, sabe? Morse sem graça. Este dá energia infinita pra você ficar... Fazendo com que o parque todo fique um mar de verde. Que nem a Chet falou. E só colocar os brinquedos só pra se divertir. Acabou. É isso daí, Tibi Robo, parque patroa pra vocês nos Extras. É você agora ficar focando no parque. Bom, eu vou ficar salvando aqui, vai. Não tem nada que fazer depois. E acabou. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Ah, então... Agora que os Moglins caíram fora... Bom, eles vão voltar. Só que não, né? Agora temos a Forecast. De novo, né? Liberado do episódio 1. Que só vai se mostrar ao tempo. Só isso. Temos a Tibi Gear. Do Racing Banner. Ah... Só vou comprar isso daqui tudo. E Racing Checkpoint. Racing Banner é... A linha de chegada de corrida. E o Checkpoint é de... Você passar. Você pode criar um circuito de corrida no parque. É isso daí. Só que a gente não vai receber o sticker de cartucho agora. Porque falta um que é... Você tem que... Fazer com que o parque todo fique... Ah... Em Mar de Flores. Daí você vai receber o último. Que o que falta do cartucho... É a estátua do Tibi. Né? Nem vou... Já vou até falar qual é. Porque... É a única que falta, cara. Então, tá bom. E é isso daí. Sticker do Best Buddy. Zerar o jogo. Fazer o mar todo de verde. No parque. Pegar todos os cartuchos. Na Minas e Doidas Flores. Zerar. 130 visitantes. Eu acho que você consegue ir lá nas... Quando o parque todo fica verde. E aqui fica os minigames aqui do... Do parque. Que é quando você vai colocar os brinquedos. E aí você vai ficar... Pegando isso daí. Agora... Eu não vou mostrar esses stickers aqui. Eu não vou conseguir eles. Mas eu posso ficar mostrando... No episódio extra. O que vai acontecer. Alguma coisa de interessante no parque. Quais são as mudanças. Depois que você zerou o jogo. Os brinquedos. Que é o que falta também para mostrar. E deixa eu ver. Talvez... Só isso daí mesmo. Também. E o mar todo ficar verde. Então eu acho que no próximo episódio... Já vou começar do parque já verde. Vou fazer acho que alguns progressos aqui. E acabou. Vocês não vão ter que... Ver eu... Fazendo o parque todo ficar verde não. Quando ficar faltando... Deve ser o destino. Meia, meia, meia. Tá. Mas vocês não vão ficar precisando ver eu... Fazer o parque todo ficar verde. Quando ficar apenas faltando... Um terreno. Faltando mesmo um terreno. É... É garantia de que... Vai ficar verde. E aí eu mostro aquele lá. Outra coisa que muda... É as falas dos... Ajudantes aí. Os amigos. Eles... Mudam. Dizendo... Ah... Tu derrotou o miasmo. Meus parabéns. Tal, tal, tal. E acabou. Acho que as falas eu não vou mostrar. Porque é pouco texto... Que muda. De cada brinquedo para brinquedo. Mas é só isso daí mesmo. Bem. Eu acho que é isso meus amigos. Foi o episódio de hoje. De tipo Robopark Patrol. Esse final aí legal. Espero que vocês tenham gostado. Galera da próxima vez. Iremos... Bom. Começar os extras do jogo, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Só o C437. Dizendo para vocês que... Bem. Ah. O chefe final foi uma porcaria. É. Podia ter ficado melhor. Mas é. Falou. Tchau. E fui. Fui mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Fui. Que bom que eu tô quase acabando com essa merda. Tchau. Tchau.